Olá, Bernatico! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha bem rapidinha, tá bom? Com uma cliente sensacional, com cabelo loiro, que eu testei aí a nossa progressiva One Step da Rubelita, tá? Progressiva orgânica. Gente, essa progressiva vocês encontram no site da Rubelita Cosmetic, que é esse aqui que eu peço pra vocês, e tem cupom de desconto que é o YouTube 10. Mas antes de vocês verem o passo a passo aí na nossa loirinha, não se esquece de se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, tá bom? E compartilhar o vídeo e dê like, gente. Dê like. Enquanto mais você dá like, mas o YouTube aí recomenda o canal da Lili pro povo que ainda não conhece a Lili, né? Mas vamos lá. Gente, eu tive o prazer de pegar uma loirinha pra fazer esta progressiva, tá? A minha cliente linda e maravilhosa. E o cabelo dela tinha um bom tempo que não tinha dado progressiva, e eu vim aí. Gente, esse é o antes do cabelo dela, depois que eu lavei com shampoo anti-resíduo, eu lavei duas vezes esse cabelo com o shampoo anti-resíduo da Rubelita, que ele contém extrato de águas marinhas, e eu tô amando trabalhar com esse shampoo anti-resíduo. Shampoo anti-resíduo, normalmente eu uso mais quando eu faço progressiva ou uma selagem, tá? Porque o shampoo anti-resíduo vai ajudar aí a abrir as cutículas dos fios. Em seguida, eu sequei este cabelo desta cliente uns 80%, tá? Como vocês estão vendo aí, sequei com secador, não precisa fazer uma pré-escova, é só secar com o secador. E em seguida, eu vim aplicando a progressiva, mexa, mexa, como auxílio aí de um pente fino. Neste cabelo loiro, eu deixei agir por 45 minutos, tá? Pode ser um cabelo loiro, um cabelo mais fino, eu deixei agir uns 40 minutos. Enxaguei uns 80%, eu enxaguei uns 50%, e em seguida, eu fiz uma leve nutrição no lavatório mesmo, tá? Com a Day by Day da Rubelita, que já tem resenha aqui no canal pra vocês, tá? Tirei aí a hidratação do cabelo e fomos lá pra cadeira. E eu comecei a etapa de escovação deste cabelo. Eu usei também o Baby Queen, tá? No cabelo dela, para começar a escovação. Gente, a One Step da Rubelita, eu, sinceramente, eu fiquei com medo de esse cabelo oxidar. Eu nunca tinha trabalhado com a linha ainda, tá? E por ser um cabelo loiro, a gente tem sim essa preocupação desse cabelo desbotar, desse cabelo perder a cor. E não! Logo depois que eu terminei de escovar este cabelo todo, a gente vê o brilho que esta progressiva deu neste cabelo loiro. E ele não oxidou. Que é o melhor de toda profissional, é ter um cabelo loiro dado progressivo e ele não oxidar. Pra que não precisou eu fazer uma matização nesses fios. Ó que beleza, né? Então a gente secou esse cabelo todo, eu escovei este cabelo, certo? E em seguida, a gente veio aí pranchando esse cabelo. E olha o brilho desse cabelo. Gente, eu pranchei esse cabelo na temperatura de 200 graus. Por ser um cabelo loiro, já quimicamente tratado, e ele ter uma espessura fina, eu pranchei esse cabelo em 200 graus. E eu diminuí bastante as pranchadas. Eu pranchei cada mecha 10 vezes. E o resultado é esse aí, excelente, que vocês estão ouvindo no vídeo. Meninas, eu fiquei encantada por essa progressiva, né? E é claro, né? Onde é que vocês encontram? No site aí da Rubelita Cosmetics. Que é esse que eu peço pra vocês e vai estar aqui na descrição do vídeo. Junto com o meu cupom de desconto que é Lili10. Além desse cabelo, eu vou trazer mais ainda pra vocês um cabelo resistente. Tá bom? E pra gente aí ir testando e ver como é que funciona essa progressiva. Ela tem a tecnologia ATH, que alinha, hidrata e trata ao mesmo tempo. Ela contém colágeno, ácido lácteo, óleo de abacate. E é uma progressiva 100% orgânica. E serve aí para todos os tipos de cabelo, quimicamente tratado, é claro. Lembrando que a base de alisamento desse produto é ácido láctico, tá bom? Não tem formol. Zero formol. A progressiva é a base de ácido, tá? E a resenha de hoje foi essa aqui da Oni Step, da Rubelita Cosmetics. Eu tô amando trabalhar com essa progressiva. Vai virar queridinha aqui do salão, tá bom? Se você gostou, não se esqueça de compartilhar aí, tá? Ativa o sininho, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!